o que que ele tá fazendo aí nossa eu gostei eu quero fazer também vamos ver se dá certo olha essa eu quero ver gente nunca vi isso na minha vida cara pega uma caneta deixa só o canudinho assim e colocar a letra do meu nome e tá tipo um spray mano mano eu acho que ficou top vamos ver olha isso dá para fazer muita coisa legal gente muito bom